A CIDADE NO BRASIL Eles dizem... Às vezes você tem que ficar perdido Só para encontrar você Então eu acho que é Tchau Alguns te odia ou ainda pensa Mas tem vida de sonhos Quando estou de outra realiza Os sonhos de vida É hoje a caminhada mas hoje a caminha É hoje a rosa mas que sabe de spin Dentro do quintal Com um microfone e um pc Um bloco de notas, headphones e um tripé Eles me usa fruta e faz salada de loops Escreve rimas de verdade Grave e manda para a street De fundo de quintal para se vigere Não faz música para continuar A luta de cabrel sempre fiel em as ideias Quem lude com o comercial Na meio das séries e fake ones sempre não soube Mantir real, não ganha concurso Não foi sucesso nacional Esse que paga prêmio mas o que é normal Depois de lá bem espaço Bem palcos, bem shows Bem rádios, bem tvs e entrevistas, talk shows Bem reconhecimento para trabalho feito Saí de campo para cidade Foi um grande feito Canta aquele mesmo dor Ainda que cai de mesmo jeito E conta aquele mesmo suor Ainda que cai de mesmo gueto Entre monstros e chacais Me protegem a território Sem depender dos tais Que extinguem meu repertório Sem confundir com os demais Me construí um legado E deixa escrito nos anais Construí um legado E deixa escrito nos anais Mato de moeda tem dois lados Minha pensamento sempre foi um pouco conturbado A perfeição obcecado Nunca me prende em que se sabe Contenta com bocados Sempre te atenta e leva fasquia Detalhista sempre em fase para realça mestria Mas nem sempre consigo quem cria Daí me perdi na drama de paranoias quem cria Sem amor próprio e autodestrutivo Tendência a suicida em torno um tanto obsessivo Compulsivo Seu mente possessivo E tipo a rei é movida Se a struggle torna-me depressivo Mas foi salvo no último instante Caminho de volta foi longo Para a morte não estava distante Então Crepo bem só o peso instante Não te prometo e tenta ser a brand No meio de hoje por diante Mas nem fãs que mantem fiel Durante esse tempo tá esperando I told you I'll be back soon E pra boca que é larga Que estende a mão Que apoiam Muito obrigado meu irmão Nunca te esqueço Que as palavras de força que levantam Nunca te esqueço Que as palavras de choque que despertam O mão na minha ombro Me enchem de coração E acredito no meu motivo De minha ressurreição E nem que por um momento Não quer perdura Não quer crescer vão Nem vento de pouca dura Não quer fazer música Para na tempo Perpetua e imortaliza Pensamento Ser fermento Pes cultura Quer ser bom guento Pus frio da sutura Consola o ser boalento Quando a vida for mais dura E ainda que me reflutua Nunca gritando A pedicão Nunca que me encantou Com palavras que cabem de coração Muita labra Perena e inóspita Que hoje frutos de impossível Então minha reina É utópico Que minha trono É intangível Improvável Não se esduete Uma minha missão E doutor nível Nunca cresceu Com fome Com rima asperecível E os nosso mundo Na minha pé Só tem que ir prostredora E os põe tudo Na minha mão Que é tentação doutrara Mas a fome é pouco séria Então que pode casa com ele Muitas niggas com coroa Porque estudas desta quale Então A minha mãe temi De alma, mente e coração De ser menor Delibir Inovado talvez Que pode ser que é o mesmo Ressuscitado Para que se Nunca perdi na minha fé E dez vezes Nunca está bem ser vencido Para minha dor Erguido Então valoriza Cada gota de minha suor E tenta ser melhor A cada estrofe Cada verso Encontra a minha lugar Nem me ensinou Desuniverso Eu tenho fãs Que me amante fiel Durante esse tempo Estão esperando Eu vou te dar de volta Limpou a boca Que larga Que estende amor Que apoiam Muito obrigado Meu irmão Nunca te esqueça Que as palavras de força Que levantam Nunca te esqueça Que as palavras de choque Que despertam O mão na minha ombro Me senta em coração E acredita no motivo De minha ressurreição Então eu acho que É hora de celebrar Porque eu estava quase Deu Eu vi Deu 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 Obrigado.